Bom dia, acordei, já tô pronta, que a gente já vai sair pra rua. Tem um monte de coisas que a gente tem pra resolver na rua. Aí eu vim aqui fazer um cafezinho, né? Porque a pessoa faz o café pra ele, só pra ele. Aqui, ó. Ele fez o cafezinho dele nesse quadrozinho aqui, ó. Aí é minha parede, gente. Aí, aí agora eu faço o meu. Vem comigo, né? Já vai botar o sapato? Vai usar esse tênis aí? Tênis velho? Ah, aqui é contra a luz. Ah, entendi. Então. Vou usar esse tênis velho pra andar, tá bom. Eu vou tomar um café pra gente ir pra rua, dar arroz. Vocês vão ver tudo que a gente vai fazer. Tem um monte de novidade pra mostrar pra vocês.